Na tela do torcida virtual, Francisco de Paiva, bairro Buenos Aires, torcedor do Flamengo. Antônio Ramos, de José de Freitas, também flamenguista. Tiago Eric, também representando a cidade de José de Freitas, torcedor do Flamengo. Calói, que no passado já foi chefe de torcida do Flamengo, mora no bairro Macaúba. Marília Dias, alô Marília, reside no Polo Industrial, torcedora do mais querido. Carlos Juremal, rei do buzinaço. Albertão e Lindolfo, era presença garantida de Carlos Juremal. Conjunto São Raimundo, Cristo Rei, é flamenguista nato doente. Corinto Neto, irmão do Carlos Juremal, reside no bairro Cristo Rei. Marcela Bianca, filha do Carlos Juremal, torcedora do mais querido, é rubro negra, reside no Cristo Rei. Jânio do Galo, um dos maiores torcedores do River, reside no bairro Renascença. Para onde o Galo vai, ele vai atrás. Marcelo, representando o bairro Teresina Sul, torcedor do Galo. Valdirene, lá do Manuel Evangelista, torcedora do River. Obrigado pela audiência, Valdirene. Murilo, bairro Manuel Evangelista também. Garoto que é torcedor do Galo Carejó. Wagner, representando o bairro Jacinta Andrade, torcedor do Galo. Na audiência também do Cidade Verde Esporte. Essa dupla que fez sucesso na arbitragem do Piauí, futuramente tem homenagem aqui para os dois. Lineu Antônio de Lisboa e Valdir Lima Vieira. Aquele abraço e muito obrigado mesmo pela audiência. Ramon Davis e Janete Caminha. São dois torcedores do Fluminense Carioca e do River Atlético Clube em sessão Solove. E para completar o torcida virtual de hoje, a presença de Liz Marina, estudante de jornalismo, torcedora do Flamengo e apaixonada por comunicação e esporte. Valeu, galera!